Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Col frequently 30BBQ, 70BBQ. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Van noisca, teus pés eано SAMI cô e a 김. O que é um moinho, vai triturar teus mou bem fl Butter 되어 com os criados. Per toughy darés pra chamar de certeza. Legenda Adriana Zanotto